Olá, super estudante! Aqui é o professor Rubens Sampaio, do método comoestudar.com.br Faz alguns dias eu recebi uma mensagem tipo essa assim Professor Rubens, eu preciso de ajuda. Socorro! É a primeira mensagem que eu recebo nesses termos. Mas eu tenho certeza absoluta que há muitas pessoas vivendo a mesma situação. Olha só o problema dessa pessoa. Professor Rubens, eu estou viciado em séries. Aí sabe o que eu respondi pra ele? Bem-vindo ao grupo! Eu também sou um desses viciado em séries. Eu também adoro ver filme. Bom, assim como eu adoro livros, eu adoro filmes. Eu também tenho ali, nessa prateleira do meio aqui, lá no fundo do meu escritório, da minha biblioteca, de fora a fora aqui, a parte de baixo é de vídeos e a parte de cima é de livros. Então, eu também gosto muito de ver filmes e gasto muito tempo com isso. A questão é você chegar, sentar no fim de semana, escolher um vídeo, escolher um filme e assistir de boa. Outro problema é quando você quer fazer uma maratona. Às vezes você nem quer, mas você não consegue sair do sofá, sair da sua cama, sair da frente do seu computador. E aí o que você fala pra você mesmo? No último, só mais um episódio. E de episódio em episódio você assiste 4, 5, 6, né? E às vezes até 12, 13 episódios num fim de semana só. Não tem dúvida, isso te atrapalha. Se você tá viciado a esse ponto de assistir 4, 5, 6, 7 episódios de uma vez só, você está sem foco e sem concentração. E isso, de fato, vai atrapalhar os seus estudos, porque o foco e a concentração vai lá embaixo. E é muito mais tranquilo, exige muito menos esforço. Você ficar lá na frente da televisão, na frente do computador, simplesmente, passivamente, recebendo as informações da série que você adora. É muito mais confortável, muito mais fácil fazer isso do que sentar, estudar e rachar de aprender uma equação complicada, um texto jurídico difícil, um cálculo de contabilidade difícil. Não tem dúvida qual que é mais prazeroso, qual que é mais gostoso de fazer. Então, o que é que pode te ajudar nesse momento? É óbvio que se você tiver um método de estudo, horário, aquela coisa toda, tudo isso pode te ajudar. Não tem dúvida alguma. Se você melhorar o seu foco, sua concentração, seu horário de estudos, tudo isso pode te ajudar. Mas tem uma coisa, tem um mecanismo que pode quebrar essa sua ansiedade por ver do primeiro ao último episódio da sua série. Você vai falar pra você assim, ó, tudo bem, eu vou assistir mais um episódio, mas esse episódio vai ser o último episódio da série. Isso mesmo, isso mesmo. Assista o último episódio. Pronto. Assim, você já consegue diminuir toda a sua ansiedade. Esses dias eu descobri uma série legal que eu gostei, assim, gostei da série. Nos primeiros 10, 15 minutos eu saquei com a hora da série e falei, puxa vida, que sacada legal. Gostei, mas não vou assistir, não vou assistir. O que eu fiz? Pulei pro último episódio. E no último episódio, é óbvio, alguma coisa eu perdi, mas no último episódio ele conseguiu fazer o link e eu consegui ligar a ponta do primeiro com o último episódio. Acabou. Não vou ficar lá assistindo 45 episódios de uma série, sendo que eu tenho livro pra ler, tenho coisa pra estudar, tenho trabalho pra fazer. Percebe? Então, eu que sou um cara focado, organizado, eu sinto essa tentação de assistir muitos filmes, de assistir muitos episódios de séries que eu gosto. Então, eu sinto isso. Agora, pra você que às vezes é um estudante que tá começando, que não tem o método, que ainda tá na faculdade, isso deve ser mais difícil ainda. Mais difícil ainda. Então, eu entendo a sua situação, eu compartilho da sua tentação e compartilho com você também, divido com você essa minha solução. Então, pula pro último episódio e assiste o último episódio e com isso, se a série for bem montadinha, vai conseguir ligar o primeiro capítulo com o último capítulo e você consegue, de alguma forma, ganhar tempo. Aí, depois, nas férias, quando você já tiver passado no seu concurso, passado no seu vestibular, aí você senta, faz a maratona que você quiser fazer, assiste as seis temporadas de House of Cards de uma vez só, assiste Game of Thrones do começo ao fim de novo, não tem problema, não tem problema, tá? Mas, primeiro, primeiro, é aquela frase que meu pai falava pra mim, primeiro a devoção, depois a diversão, primeiro a obrigação, depois a diversão, primeiro a lição de casa, depois a diversão, primeiro a aprovação, depois a diversão. A diversão sempre tá no fim, né, coitado? Mas é isso, a ideia é essa. Se você tiver a coragem de selecionar o último episódio, assiste o último episódio e joga aquele balde de água fria no chope, joga aquele balde de água fria. E volta a fazer o que você tem que fazer. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube e aperte o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos publicados no YouTube. Compartilhe no Facebook. Curta a nossa fanpage do Facebook e clique em Seguir e Ver Primeiro. Assim você receberá em primeira mão todas as nossas publicações. E além disso, se você quiser receber o meu conteúdo gratuito pelo WhatsApp, envia a mensagem Eu Quero Receber para o número 12-98305-5500. E se você ainda não tem o meu ebook Como Estudar, entre no site comoestudar.com.br, coloque o seu e-mail e baixe o ebook Como Estudar gratuitamente. A partir daí, você passará a receber semanalmente os meus conteúdos sobre o método Como Estudar. E aí, você passará a receber semanalmente os meus conteúdos sobre o seu e-mail e baixe o seu e-mail e baixe o seu e-mail e baixe o seu e-mail.